Olá gente, a gente está mostrando a Serrita, ali é a Vila do Cruzeiro e a Serra, né? A Serra do Cruzeiro fica para aquele lado, é uma área não é muito antiga na Serrita, esse lado direito é umas vilas, aí vamos dizer que tem aí uns menos de 10 anos, né? E aqui na frente é a Vila São Miguel, a gente está hoje passando por Serrita, a capital do vaqueiro de Pernambuco. Mostra mais um pouquinho para vocês e aí a gente vai encerrar. Um abraço gente! A gente está aqui ó, saindo da Serrita, ali é o vaqueiro Raimundo Jacó, que é homenageado na festa, na missa do vaqueiro. Fazem 52 anos que a Serrita faz a missa do vaqueiro. Ó, e aqui mostra um pouco de lado o açude, o açude velho de Serrita, que a gente está passando agora. É o açude velho, que está descendo, já está descendo aqui no setão de Pernambuco. Aqui na frente é a Vila dos Funcionários, né? Que o pessoal fala, IPCEP, essa vila aqui da frente. Então essa é a Serrita, a capital do vaqueiro em Pernambuco. Uma cidade de mais ou menos aí 20 mil habitantes, localizada no sertão central de Pernambuco. É uma cidade pequena, mas uma cidade bonita, uma cidade que o pessoal gosta muito de estar vendo na TV vaqueira. Ó, vamos mostrar mais na frente, é a Vila Padre Lino e a Vila do Vaqueiro. A Vila Padre Lino é do lado direito, daqui pra lá ali é a igrejinha da Vila do Vaqueiro. E a Serrita termina aqui, não é uma cidade grande, a gente mostrou um pedacinho passando por Serrita. Tem vídeos aí na TV vaqueira que você pode ver a parte do centro. Aqui é a Vila Padre Lino. Padre Lino foi um padre italiano que morou na região, foi aqui da Serrita, gostava muito da Serrita e faleceu. E se enterrou aqui mesmo na Serrita. Ó, aqui a igrejinha, como é bonita. É aqui a Vila, a Vila do Vaqueiro desse lado e a Vila Padre Lino desse outro. Então a Serrita é uma cidade pequena, como eu falei, bonita, do sertão central de Pernambuco. Com seus 20 mil habitantes. E a maior parte da população de Serrita é rural, né? A maior parte da população tem mais ou menos aí 60% na área rural. Tchau, gente!